Fala galera do Brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje, você que tem dúvidas sobre o que é a APC, a sua dúvida vai acabar. Mas eu não vou explicar o que é a APC, eu vou explicar muito melhor. Eu vou explicar uma evolução do APC. Você vai conhecer um produto que é a verdadeira revolução do APC. É um limpador para todo o carro. Com esse produto você limpa o carro inteiro. E além disso, ainda é um limpador bactericida que elimina bactérias e tudo mais. Você vai limpar o carro inteiro sem freio nenhum. Eu sou o Tarcísio Vagliari, especialista em limpador automotivo. E está começando mais um vídeo que vai brilhar. Galera, eu vou apresentar para vocês um produto hoje que é pronto uso. Fácil para você usar em casa e você pode usar no carro inteiro. Tem um carro que atrás de mim tem vários lugares que precisa limpar. Por dentro e por fora. E esse aqui é seguro para fazer isso. É o SintraFest. O SintraFest me conquistou pelo seguinte. Só de saber que na embalagem dele aqui atrás, ele já mostra o pH do produto. Isso aqui é a transparência e a informação para você que vai utilizar saber o que fazer com isso. O produto alcalino como esse, ele remove muito bem sujeiras de origem oleosa. E essas sujeiras estão presentes em vários lugares do seu carro. Por exemplo, esse carro aqui, no plástico dele aplicaram algum mel aqui. Que deixou o plástico tudo melado, cheio de sujeira. Lá dentro, no forro de porta, tem sujeira também, onde encosta o braço e vem aquela sujeira feia. Na coluna do cinto tem sujeira. Isso aqui vai limpar tudo isso com segurança. Mas para fazer isso, eu não queria fazer sozinho. Eu queria fazer com um cara que é mais especialista do que eu. Simplesmente o cara que desenvolveu esse produto aqui. Paulo Henrique, meu amigo. Seja bem-vindo. Valeu, obrigado mais uma vez. E é conteúdo que não para. É conteúdo que não para e para mim é uma alegria demais estar aqui para trabalhar com você. O cara que eu assisto lá fazendo live, ensinando, mostrando, está aqui do meu lado hoje. Está aqui com a galera do Brilho para trazer a informação para vocês. Paulo, fala um pouquinho para mim antes de a gente começar com a ação, sobre o Sintra Fest. Olha só, você acabou de comentar que ele é a evolução do APC. Na verdade, o Sintra já era um produto fabricado pela Vonix, um MAP, ou seja, o Multilimpador de Alta Performance. Ele faz uma limpeza inteligente utilizando tensuativos, solventes e alcalinizantes especiais, que essas três matérias-primas juntas agem em sinergia e removem praticamente todos os tipos de sujeiras existentes. Então, é a evolução do APC. Por quê? Porque ele vai limpar muita coisa que às vezes o APC não limpa e com muito mais segurança. Porém, Taciso, tem uma grande diferença do MAP, esse novo modelo de MAP da Vonix, que é o quê? Nós fizemos agora a adição de um poderoso bactericida, virucida e fungicida. Então, além de todo esse poder de limpeza profunda, você vai ganhar de brinde esse poder bactericida, virucida do novo Sintra Fest. Então, para você aí que tem que tomar cuidado, tem crianças para evitar aí Covid, uma série de outras contaminações, nada de álcool garantido, comprovado no Ministério da Saúde, na Anvisa. Então, produto que a gente passou aí mais de um ano para poder conseguir esse registro. E hoje está aí liberada para o público e tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos começar aqui nesse para-choque, então, Paulo. O para-choque sofreu aqui, vamos abrir aqui, vou mostrar para a galera. O para-choque sofreu a aplicação de algum produto mais melado aí e tal. E agora nós vamos resolver ele utilizando aqui o Sintra Fest. Está bem engordurado aqui, não se sabe o que é que tem, né? Eu vou pegar uma fita com uma equipe top aqui das Galáxias, vai trazer uma fita para a gente. Divide uma parte aqui para a gente. Se quiser eu te ajudo aqui, vamos lá. Vamos nessa, ó. O que é isso? O Paulo Henrique da Rône, que está me ajudando a fazer um vídeo. Isso é demais. É um prazer, galera. Para quem não sabe, o Tarciso está aqui na Vance School. Ele veio nos visitar, veio aqui para a Fortaleza. Para mim é uma grande honra. Quando ele falou, Paulo, quero ir à Fortaleza, eu falei, cara, será um prazer te receber aqui. Então, estar podendo fazer esse vídeo aqui com o Tarciso, para mim, é uma grande honra, meu amigo. Que demais, que demais. Show de bola. Eu digo mesmo, para mim está sendo um privilégio sem fim. Vamos lá, vamos limpar daqui para lá, então. A gente fez tudo aqui ao vivo, colocamos a fita agora aqui para que não haja nenhuma dúvida. Exato. Tem bastante sujeira que acumulou junto com o produto que foi aplicado. Você percebe que é um produto que está trazendo um certo brilho aqui, uma boa gordura aqui. Vou aplicar o Sintra Fest diretamente na região aqui, ó. Paulo, esse produto é importante fazer o enxágue depois, né? Um pano úmido, você acha que dá para fazer o enxágue desse produto depois, Paulo? Dá, dá sim. O ideal, depois de fazer a esfregação, é você utilizar aqui o pano úmido que está aqui na minha mão. Você depois pode... Olha a quantidade de sujeira que saiu aqui, ó. Eu estou usando o pincel desenvolvido para interiores aqui, não conta para ninguém, galera. Esse pincel aqui nem era para ser ele, mas está aqui. Mas se quiser trocar, vale que tem um ali do outro lado. Então troca já, já aproveita aí, é rápido a galera aqui, é rápido no gatilho. Então é assim, galera, ó. O pincel externo é melhor. Ele é mais firme, né? Para esse tipo de sujeira aqui, externo é mais firme. O produto agiu, tem a ação química do produto e a ação mecânica do pincel. E agora vamos com o pano úmido aqui, removendo o excesso de produto. Olha quanta sujeira saiu. Olha só, galera. Olha só, olha só. Olha só. Além de estar removendo, imagina isso aqui no interior do carro, que acumula fungos e bactérias e até vírus mesmo. Ele vai eliminar tudo isso. Então é uma grande vantagem aí para que você mantenha o cuidado com a família, né? Às vezes eu vejo a galera revitalizando o plástico, Paulo, passando o revitalizador. Nós temos muito bons revitalizadores no mercado, por exemplo, o Restaurax maravilhoso. Mas o cara passa em cima dele sujo e aí não tem resultado legal. Então você tem que limpar assim, ó. Só de limpar aqui, olha como já ficou bonito. Vou mostrar para vocês tirando a fita aqui, ó. Só de fazer a limpeza. Deixa eu tentar tirar por aqui, peraí, eu vou conseguir. Aí, ó. Só de fazer a limpeza, ó. Já tem um plástico, deixa eu ver se a luz não vai estourar aqui, ó. Não vai. Dá para ver vocês aqui, o plástico pretinho. Aqui está secando ainda, né? Então já a gordura já foi embora. E aqui ainda está bem engordurado. Vamos aguardar secar aqui. Está aqui, galera, ó. Porque está molhado ainda. Mas se você for observar aqui, já está fosco, sem brilho, ó. Segura mais a câmera aqui. Nessa parte aqui ainda está secando. Então deixa só eu tirar o excesso aqui. Aqui deveria ter esfregado um pouquinho mais. Deixa eu só dar um retoque aqui da césar. Não, aqui ainda é um pouquinho de produto, galera, ó. Então uma esfregaçãozinha aqui, tá? Daqui o pano novamente. Vamos que vamos, galera. É ao vivo. Tem um pano seco aí. É, aqui é sem treino. Ninguém combinou nada. Aí o sequinho aqui, ó. Esse pano é bom. Então vamos aguardar secar, ó, galera. Resolveu já 100%. Pronto. Agora 100%. 0,0, né? 0,0. Olha só como é que estava. Olha aí como é que ficou. E aquele brinde que você merece. Ação desinfetante, bactericida, virucida, fungicida. Caramba, tirou fácil, hein? Exatamente. Tirou fácil. Vamos mostrar outras regiões do carro agora que precisam de uma atenção especial. Então nós vamos mostrar agora a parte do interior, que é onde precisa de mais cuidado, principalmente para você que anda aí com a sua família. Galera, agora uma parte interna do carro. Estou com o forro de porta aqui desse carro. Vou passar uma fita meio a meio para a gente dividir e ver como fica o resultado. E depois eu quero fazer aqui embaixo também, que está muito sujo, está muito feio. Vamos lá. Novamente, diretamente no plástico eu borrifo o SintraFest. Com a ajuda de um pincel próprio para detalhamento interno, eu vou espalhar o produto e deixar ele agir e ajudar na remoção da sujeira. Porque toda limpeza, ela tem um papel mecânico e químico aqui, né? O químico é do produto. O mecânico é quando eu uso alguma ferramenta que me ajuda a movimentar essa sujeira e assim eu tenho uma limpeza mais eficiente, efetiva. Efetiva ou eficiente. Depois disso, rapidamente, galera, não perde muito tempo não. Pano úmido para tirar a sujeira. A sujeira sai toda aqui no pano. Olha que legal. Olha a quantidade de sujeira que tinha no pano. Você nem percebe, né? O painel do carro está brilhando um pouquinho, está normal. Está normal nada, está sujo. O painel brilhando é um painel sujo. Vou tirar a fita aqui, olha a diferença. Está secando ainda, está um pouco molhado. Mas com o pano seco, a gente já consegue enxergar o resultado real. Você vê que às vezes as pessoas passam produto para mascarar a sujeira, silicone, isso e aquilo. E na verdade, só uma boa limpeza já deixa o plástico bem mais bonito, hein? Olha a diferença. Bem mais bonito. Agora você pode aplicar um condicionador da sua preferência aí, que vai ficar show de bola. Agora aqui embaixo, aqui embaixo eu quero ver como é que vai ser, olha. Aqui é tecido. O Sintra Fest funciona também em tecidos. Essa é uma região do carro que você apoia o braço e suja mesmo. Além das bactérias, né, Tassi? Que acumula bastante bactérias, muito mesmo. Então aí eu estou fazendo realmente uma limpeza e desinfecção. Verdade. Que é a grande sacada. Usando sempre um pincel aí para limpeza interna. Nesse caso aí é o pincel da Avonics, um pincel de cerdas sintéticas. Que ele tem a vantagem, Tassi, de a durabilidade ser bem maior do que o pincel convencional, tá? Muito bom. O pincel é... E ele dura bastante esse pincel. Ele não fica velho rápido, não. Pincelzão dá para você limpar o carro até não querer mais. Ó, vou dar mais uma caprichada só aqui de longe para deixar uniforme. E vou usar um pano... O cheiro do produto é gostoso, hein? Cheiro agradável demais. Ó, vamos fazer a limpeza aqui, ó. Eu gosto de esfregar bem aqui. Olha o quanto de sujeira saiu. Isso aqui, além de sujeira, tem um monte de bactéria aqui. Acabou de morrer. Faleceu tudo. Já era. Morreu a família inteira das bactérias. E morreu morrendo. Então, lembrando, galera, que ele está passando o pano úmido. Ele está meio que fazendo aí o enxague, tá? O enxague, o enxague. Ele até acabou de virar o pano e vai continuar esse processo de enxague. E depois disso, ele vai passar um pano seco e esperar secar naturalmente, tá? Maravilha. Toda limpeza precisa de enxague, né, Paulo? Exatamente. Todo produto eu não posso deixar o tenso ativo aqui trabalhando, funcionando, depois que ele já cumprir o seu papel. Tem que limpar e tem que enxaguar. Maravilha. Ó, como ficou pretinho e bonitinho de volta. Já está praticamente seco. Só mais uns minutinhos aí, ele vai embora para casa feliz e contente. Agora eu quero mostrar uma área do carro que está clarinha. Mas clarinha, cheia de sujeira. Quero mostrar o quanto o produto limpa rápido. Galera, eu separei essa região do carro, que normalmente é por onde entra muita poluição. Você deixa o vidro aberto, entra muita sujeira por aqui. Eu quero mostrar através da fita aqui, eu vou dividir no meio a região aqui, ó. E vamos limpar metade e a outra metade eu vou deixar sujo para você ver a diferença. Novamente, se entra a festa, eu vou te explicar um outro jeito de trabalhar com ele. Se está em uma região mais delicada, você não quer borrifar o produto em excesso para lugar nenhum, faz assim, ó. Pega o pincel e borrifa no pincel. Que assim você usa menos produto e, ó, se liga, ó. Ó a sujeira saindo. Só de encostar o produto, ó, já vai escorrendo a sujeira. Sensacionível, sensacionível, ó. Deixou clarinha a peça, sem fazer esforço, tá? Eu estou só o pincel, só movimentando. Vamos passar o pano úmido agora. Esse pano úmido vai remover a sujeira e promover o enxague aqui da peça, ó. Ó a sujeira que saiu no pano, estava novinho, limpinho. Muito bom, essa região do carro é terrível, suja mesmo. E por que é importante o pincel? O pincel é importante para você entrar nessa textura do plástico. A sujeirinha, ela vai entrar dentro da textura do plástico. Com o pincel você resolve, resolvendo, resolve, resolvendo. Vou tirar a fita agora, ó. Ó a diferença. Antes e depois, numa peça clara assim, para ficar mais fácil de enxergar a diferença da limpeza. Então esse é um produto para você usar simplesmente no carro inteiro. Muito bom. Galera, então esse é um produto que vocês viram, funciona no carro inteiro. Para você que tinha aquela dúvida, o que é APC, o que é APC, esquece o APC. Use o SintraFest. Vai funcionar bem pra caramba, remove bactérias. Gostei do cheiro, gostei do usar o produto. Sensacional, Paulo. Muito bom. Além do rendimento. Você vê que uma pulverizada, mal começa a esfregar, a sujeira já começa a soltar. Não use em excesso, não precisa fazer espuma, ele precisa atuar ali, umedecer a região. Aplica um pincel, um pano úmido, lembre de enxaguar e depois usar um condicionador de sua preferência. Tipo o Intenso da vida. Isso mesmo. Vai para o show de bola. Paulo, obrigado por apresentar um produto desse para a gente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e a sua visita aqui em nossa fábrica. Obrigado, obrigado. Estou adorando a visita aqui na Fortaleza. É nóis. Valeu. Vamos nessa. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.